E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrítico E no vídeo de hoje prepara o teu coração que o aberto do Brasil está em brasas Hoje eu vou trazer pra vocês o que aconteceu na segunda rodada do torneio Com os resultados atualizados e mais uma vez A partida dramática que rouba a cena da rodada número 2 Aconteceu na mesa número 4 Krikorcevag Mecterê de brancas contra o terrível e fortíssimo Rogério Asser Uma partida tensa, pau pedra, fim do caminho Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta Que o aberto do Brasil sempre será agora Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está ele Krikorcevag Mecterê contra Rogério Asser E antes de soltar a peça da peleia terrível, não esquece daquele likezão Aquela voadora no like violenta Rafael, não vou dar like Não vou porque ainda não assisti o vídeo Não sei se vou gostar, não tem problema Nesse caso, tu dá o like por pena É, olha pra cara do streamer e dá o like por pena Comenta aí embaixo Rafaelito, dei por pena, não tem problema nenhum Então segue o baile O Krikorcevag nessa partida colocou um peão dama lá Super sólido Eles entram aqui no gambito da dama recusado E bispo B4 é o lance do Rogério Agora o Krikor de um total no bispo Tomou em C3 e aqui está claríssimo As brancas têm a estrutura de peões quebradas aqui no flanco da dama Mas a compensação é que as pretas abriram mão do pai de bispo Então, tudo se mantém ele meio que dentro do equilíbrio Agora jogou C6 Botando a formação da semislava sólida O Sevag ganha espaço no flanco da dama Passa as peças pro jogo, olha lá O Krikor Bota o bispo nessa diagonal Uma ideia muito interessante pra ativar o bispo de casas escuras Roquitos e E3 Aqui está claríssimo Pra começar a desenvolver também o flanco do rei, olha lá Torre E8, passou o cavalo Desenvolveram por aqui bispo D3 E agora cavalo G6 Que traz a ideia mais pra frente do Rogério Jogar E5 E abrir o centro da partida Botando um pouco mais de tombeiro e temperatura Nesse momento O Sevag tomou em D5 Jogou o Roque E pá E5 E a partir desse momento Que a partida começa a esquentar mais Porque olha lá Tem a ameaça do garfo Tomar aqui Está quebrando muito a estrutura de peões do Sevag Então o Krikor só saiu do garfo Ele jogou com o cavalo D2 Agora Cavalo F6 Manda o cavalo pra cima Abrindo o bispo de casas claras Olha lá Torre E1 Passou o bispo pra D7 De olho nesse Pinóquio por aqui E agora o Sevag jogou aqui com H3 Dá um respirinho pro rei Controla qualquer salto aqui pra casa de G4 também Torre C8 E agora o Sevag joga Dama B3 Com o lance Que toca o peão de B7 Defende o peão de C3 E conecta as torres Tudo faz sentido Observem que o Krikor aqui Estava atrás no relógio O tempo vai ser algo importante nessa partida Nesse momento O Rogério defendeu tudo com o lance Bispo C6 E o bispo segura a paçoca Mas ao mesmo tempo fica mais passivo Fica ali meio que Como um peão grande Como se diz entre aspas Segurando tudo Nesse momento o Sevag jogou A5 É um lance Que traz uma ideia estratégica Apoiada num tema tático Ele controla mais o flanco da Dama Vocês sabem que Se tu tomar de Dama aqui Eu jogo o bispo C5 Que tá caindo O peão de A7 Então nesse momento Dama D7 foi jogada E agora o Sevag joga Bispo C5 E aqui tá a ideia estratégica dele Porque agora Pra defender esse peão Tu joga A6 E cria aqui Um enfraquecimento Da casa de B6 Não é nada decisivo Mas é aos pouquinhos O Sevag pegava uma pequena Vantagem no tempo Nesse momento Passou a torre pra B1 Agora Dama em E6 Mantendo tudo na solidez E Dama D1 O Krikor abre a torre na coluna Pode trazer a ideia de cavalo B3 Também mais pra frente E aqui vem uma troca no centro Toma Retoma E nesse momento Pá Cavalo E4 O Rogério Manda as peças pra cima Ocupa essa casa interessante O Krikor agora Tem essa ameaça do bispo caindo E ele jogou a torre C1 aqui Ele devolve o par de bispo Deixa quebrar o par de bispo das brancas Com a ideia que Depois da troca A torre dele fica muito ativa E o Krikor joga aqui Contra esse bispo mau Na casa de C6 Partida tensa Agora o Rogério Passou o cavalo pra F8 Pra tirar a torre de C5 Com o cavalo D7 O Sevag mandou a Dama B1 E olha que lance Opa Fica de olho por aqui E ameaça um golpe tático Que é bispo F5 Claro O Rogério não nasceu ontem Não caiu nisso Ele jogou aqui G6 Defendendo tudo Não só a pressão na diagonal Como a casa de F5 também E agora o Krikor Trouxe a torre Pra ser dobradinha Na coluna C E cavalo D7 Expulsando a torre E esse é um momento importante Porque o Krikor Voltou a torre E aqui Cavalo F6 E surge uma repetição Olha lá Dama B6 Cavalo D7 Volta a dama Volta o cavalo Dama B6 Cavalo Rafael Ah não me diga O Krikor empatou a partida Nesse momento Não O Sevag recusou a repetição E jogou a dama B3 E falou Vamos jogar É segue o baile O Rogério nesse momento Volta o cavalo pra F6 Agora Se o Krikor voltar aqui Repete três vezes O Krikor jogou então Cavalo F3 Com a ideia de tentar Invadir a casa de E5 O Rogério não deixou Falou Sai pra lá Meu guri Cavalo D7 Ela segurou aqui de novo E esse é um momento Importante também da partida Porque os dois jogadores Passam um pouco da vez Ela jogou a dama B4 Não tá tão clara a ideia Agora rei G7 Voltou a torre pra C2 Aguardando o que as pretas fazem Dama F6 Ficou parado por aqui Bispo E2 E aqui o Krikor já começa A movimentar de novo Ele libera a casa de D3 Com uma ideia muito interessante Qual? Trazer o cavalo pra D3 E ele fica de olho Na casa de E5 E essa ideia tem uma sutileza Como a gente vai ver Mais pra frente Olha lá O Rogério jogou dama E6 Agora cavalo E1 Trazendo o cavalo pra D3 Cavalo F6 E cavalo D3 E aqui é importante Entender a sutileza Porque o Krikor Ameaça entrar nessas duas casas E observa em que Se o Rogério aqui Jogou cavalo E4 Mas vocês devem estar se perguntando Mas Rafael Não é só manter a formação de defesa Olha a sutileza aqui O Krikor Trouxe o cavalo pra essa casa Que é diferente Da casa de F3 Que tinha a mesma ideia De entrar em E5 Aqui olha lá Ele tem a casa de F4 também Então o cavalo em D3 Cria uma ameaça dupla de entrada E5 E F4 Porque agora Quando tu defende a dama Tu leva esse golpe Olha lá E se tomar aqui Cai a torre em C8 Então não dá pra dar moleza O Cevago é terrível Terrível jogador posicional Aqui Nesse momento então O Rogério falou Não dá pra defender assim Saltou o cavalo pra cima Vamos pra cima Botou o cavalo em jogo Só que olha o que acontece agora Cavalo E5 E aqui Começa a aparecer um pouco mais forte Essa questão do bispo mal Trancado ali na casa de C6 Porque agora A pressão em C6 É terrível E nesse momento Os dois jogadores Ele baixando de 10 minutos No relógio O Rogério aqui comete um erro E joga F6 Ah, que erro É que erro nesse daí Aqui As brancas pegam uma vantagem Muito grande Se tu quiser dar um pause no vídeo Pra tentar descobrir O lance que o Cevaguinho Jogou nesse momento Pois fica à vontade Eu vou dar o lance Prepara o teu coração O Cricor jogou aqui Ele mesmo Toma em C6 Mas Rafael Eliminando o bispo mal Sim Mas com uma ideia bem concreta De ganhar material Porque agora Depois de BC6 Ele joga torre por C6 Olha que lance Utilizando O tema do F6 Que foi jogado ali atrás Porque agora A sétima fileira Tá aberta E a dama fica controlando A casa de C6 Com cheque Então aqui O Rogério tomou em C6 E depois de dama B7 Com esse cheque terrível O Rogério Nessa posição Abandonou a partida Com dois minutos no relógio Uma partida tensa Mais uma vez Agora Mas Rafael Mas por que que abandonou? Não dá pra seguir jogando Aqui com o Torre 7 Tu até pode O problema é que Eu tô tomando a torre E depois tá caindo O peão de A6 também Tem esse controle forte Na coluna E aqui A vantagem das brancas Já é decisiva E tá no ar A precisão desta Observem que o Cevaguinho Fez aqui próximo De 94% de precisão Uma verdadeira máquina Do nosso xadrez brasileiro Contra uma pressão Muito alta também Do Rogério Próximo De 89% Aí Um jogo duríssimo Que acabou sendo decidido Nesse detalhe Esse Bispo E2 Muito fino do Krikor Com a ideia de cavalo E1 Cavalo D3 Bota o cavalo aqui E o erro da partida Acabou sendo o F6 Agora Rafael Como está A liderança Do Torre Tá no ar Após a segunda rodada O Fier segue na liderança Claro Muitos jogadores empatados Com dois pontos Ficamos de olho Nas próximas rodadas Duríssima Eu quero trazer também Algumas partidas Do Jaime Sunier Ele ainda não está Nos tabuleiros da DGT Mas já estou me coçando Para botar o Sunier No ar aqui Se tu está curtindo a cobertura Gostou da análise Não esquece de Likear E Até os próximos Vídeo Tchau Tchau Obrigado.